Presidente, prazer falar com o senhor. O senhor falou aí sobre a questão das fake news, a questão das redes sociais, né? A gente tá vendo hoje no Brasil um clima muito pesado, né? O embate tem sido muito duro. Inclusive com esse uso de fake news, com críticas muito fortes nas redes sociais, gerou até um inquérito lá no Supremo. E gente, inclusive, defendendo rupturas, né? De alguma forma em alguns protestos. Como é que o senhor vê hoje essa relação? E como é que o senhor enxerga a segurança aí da democracia brasileira atualmente? Olha, nós conhecemos essa história. E essas histórias, elas começam de mansinho e às vezes tomam um corpo indesejável. Mas em outras ocasiões a nossa democracia não era tão bem estruturada e tão forte. É uma democracia jovem, a partir da Constituição de 88, que é uma Constituição rígida, mas que, para que todos tenham ideia, nós já tivemos, salvo engano, mais de 115 emendas constitucionais. Nenhuma delas atingiu direitos individuais, que é um cânone, que sempre deve ser imutável numa carta constitucional. Obviamente, existem interpretações equivocadas, como nós estamos vendo aí o artigo 142 da Constituição, tentando dizer que pode haver um poder moderador. Olha, essa não é a Constituição do Estado brasileiro. O artigo 142, ele diz outra coisa absolutamente diferente. Quem é jurista, quem é do mundo jurídico, sabe disso. Então, pessoas que não entendem de direito, às vezes não sabem interpretar as normas, que elas existem para a segurança da sociedade mesmo, do cidadão, e só aquele que sabe que teve um direito ferido, um direito muito caro, que foi até ao judiciário e teve esse direito reparado, por mais que tenha sido atacado por pessoas poderosas ou por poder econômico ou político, vai lá e resgata, é onde equilibra o fraco e o forte. Então, muitas vezes nós percebemos que as avaliações são equivocadas e que dependem de um pouco mais de formação de história e formação jurídica para que essas notícias ou informações sejam passadas de forma correta para a sociedade.